Boa tarde a todos, cumprimento o vereador Edio Lopes na função de presidente no momento aí na mesa, cumprimento a todos os pares, amigos, a quem está em casa nos assistindo. Eu vou usar meu pequeno expediente, vou falar rapidinho aqui. Eu estava trabalhando na elaboração de um projeto de lei que criaria o diploma de mérito de futebol amador, levando o nome do Oliveiro Bazani Filho, uma grande personalidade do futebol amador de Araraquara, como jogador, foi um dos maiores da história de Araraquara, está aqui, um dos maiores ídolos da ferroviária, era conhecido como Rabi, foi o maior artilheiro da Associação Ferroviária de Esportes, com 244 gols, atuou em 758 jogos entre 1954 e 1976. na ferroviária, jogou também no Corinthians em 63 e 64. Foi o jogador que mais vezes vestiu a camisa do time Araraquarense e o maior detentor de títulos, sendo campeão dos acessos de 55 e 66, tricampeão do interior em 67, 68 e 69, ao qual eu tive o prazer de na ferroviária ser comandado por ele por alguns anos na equipe de juniores. Grande ser humano, senhor Oliveiro Bazani Filho, é o nosso conhecido Baza. Então, eu elaborei esse projeto aqui, que é um projeto simples, como muitos vereadores já criaram projetos aqui de entrega de diplomas, está falando aqui que não onera o município, não é a Câmara que vai dar título nenhum, era a Liga Araraquarense de Esportes que faria a escolha de alguns atletas e alguns times que fossem campeão no ano, ou atletas que destacassem, para dar um pergaminho, um papel para homenagear esses atletas e fazer uma homenagem justa a esse grande ser humano, esse grande atleta que foi o Oliveiro Bazani Filho. E esse projeto, eu segui os trâmites que todos os projetos daqui da casa seguem, inclusive eu já tenho projeto idêntico a esse, que foi aprovado por unanimidade nessa casa, passou pela Comissão de Justiça, por todas as comissões, e os vereadores aprovaram e foi aprovado. Tem projeto aqui do nobre vereador Rafael de Angelo, que é idêntico, que nós fizemos iguais, que é do escoteiro e tenho vários outros, eu tenho do patrimônio emérito cultural e, para a minha indignação, a diretoria legislativa mudou o entendimento sobre essa questão do diploma, quer dizer, aqui não dá ônus para o município, não dá ônus para a Câmara, mas mudou o entendimento. Ah, tudo bem, eu respeito. Alguns da diretoria legislativa não estavam aqui no momento, mas o que nós vamos fazer com todos os projetos que são idênticos aqui na casa? Nós vamos revogar um por um? Ou a lei, o pau que bate em Chico não bate em Francisco? Então que se projeta há um mês aqui num parecer do IBAM e não anda. E tem vereador que teve o parecer do IBAM no projeto aí negado, mas a comissão se reuniu às pressas aí, porque vem parecer de desembargador, parecer de promotor do meio ambiente. Ô, espera aí, o promotor deu o parecer? Cadê? Onde que assina? Ó, já vai votar hoje se bobear. Então nós temos que parar com esse negócio de dois pesos e duas medidas aqui na Câmara. O projeto que é do vereador X aprovou, o do vereador Y, que é idêntico, por que não o aprovar? Qual é o empencilho? Um mês para resolver essa pendenga? Está entendendo? Então para que o do vereador... Mais um minuto, vereador. O do vereador Zé Luiz manda para o IBAM, o IBAM manda negativo, vamos meter a caneta, o do Zé Luiz não pode. Aí de outro vereador o IBAM manda contrário, ah, mas o IBAM é só construtivo, quer dizer, ele é deliberativo no do Zé Macaco, mas ele é construtivo no do outro vereador. Pô, que palhaçada isso? Um projeto simples para homenagear uma pessoa, caramba, homenagear um cara que fez muito pela cidade, o que a Câmara está fazendo aqui, ó, não dá nada. É um pedaço de papel, um certificado tipo pergaminho. Isso irrita, gente. Tem vários projetos iguais que já foram aprovados aqui nessa Casa de Leis. Por que tanta diferença assim? Isso irrita. Estou aqui, ó, mandaram tirar o artigo 2. Fizemos, tiramos, está aqui, ó, não dá, ó, está aqui, ó, 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 projeta aqui, ó. Não dá, essa Câmara aqui não dá. Que saco! Vamos olhar para todos com igualdade.